O Centro Pop, gente, é um local especializado para receber pessoas em situação de rua. E ele volta a funcionar lá em Vila Velha, no momento crucial, já que as temperaturas estão mais baixas por aqui. Ao vivo, Gabriel Cavallini traz esta prestação de serviço no Espírito Santo no ar, que é a característica do nosso jornal. Fala, Gabriel. Pois é, Dudu, é isso aí mesmo. O Centro Pop voltou a ter as suas atividades plenamente reestabelecidas. Eu já estava conversando aqui, antes da gente entrar no ar, com a Zilane Ferreira Lima, que é referência técnica dos serviços Pop Rua. Estou aqui também com o Vinícius, que é coordenador do Centro Pop. Eles me explicaram que não chegou a ser interrompidas as atividades do Centro Pop. É isso mesmo, elas foram mantidas, mas em um horário reduzido, é isso? Isso. O serviço não parou em nenhum momento. Nós continuamos atendendo ao público, só que com o período reduzido. Era de 7 às 15 horas da tarde. Mas em nenhum momento o serviço foi paralisado. Continuamos com a oferta de alimentação e atendimento técnico. Aí agora, nesse período, chegou a ter uma fase em que eram distribuídas apenas uma refeição, e agora voltam a ser três refeições por dia. Nós retomamos com todas as refeições, café da manhã, almoço e lanche da tarde. E agora a gente tem o atendimento psicossocial, que anterior a gente só tinha o atendimento sócio-assistencial. Agora a gente tem na equipe psicólogos e assistentes sociais. A única coisa que nós não retomamos foi as atividades em grupos, né? Que essa a gente ainda não conseguiu voltar, mas provavelmente, início do mês de junho, a gente retorna com todas as atividades dentro do serviço. Certo. Além da questão da distribuição de alimentos, da assistência psicológica, existem outros serviços? Você tinha me falado sobre o encaminhamento para a família, para identificar a origem da pessoa? No atendimento psicossocial, é identificado ali a demanda do usuário, né? Ele que nos traz essa demanda. Muitas vezes ele retorna para as suas famílias, né? Da sua cidade de origem, e aí a gente realiza o recambiamento. Isso é o desejo do usuário, né? É apresentado pela pessoa em situação de rua no atendimento. Também realizamos todo o encaminhamento para a rede sócio-assistenciais e as políticas setoriais, né? Saúde, educação, retirada de documento, né? Então a gente realiza esse atendimento diário no Centro POP. O serviço, ele é de segunda a segunda, né? Ele não fecha, porém, nos finais de semana, o atendimento fica apenas com alimentação e higienização pessoal. Certo. Agora, o Eduardo Santos tinha falado, antes da gente entrar no ar ali, sobre a questão do frio que chegou, né? Neste ano e a importância do serviço do Centro POP. Está sendo feita alguma campanha de arrecadação de agasalhos, de cobertores? Você tinha me explicado que não está sendo encaminhado aqui para o Centro POP. O local onde nós estamos recebendo as doações de cobertores é na Central, né? Que é a nossa Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica na rua Henrique Laranja, número 397, no Centro de Vila Velha. Aí de lá a gente vai fazer a distribuição para os nossos serviços. E só mais uma questão que você tinha comentado comigo, a importância de centralizar, né? A gente sabe que existem várias igrejas, grupos religiosos, campanhas sociais mesmo, que fazem arrecadação de agasalhos nessa época do ano, mas que é importante até trabalhar em conjunto também com o Centro POP, trabalhar junto com a Prefeitura, certo? Isso. Desde o início da gestão da Secretaria Letícia, a gente já realiza um trabalho com as entidades religiosas, né? Nós nos reunimos pelo menos a cada uma vez por mês no Comasve e ali é conversado sobre várias situações, né? Tanto da alimentação, que é doada na rua, de que forma que a gente pode trabalhar em conjunto, também da doação, né? De roupas e de cobertores. Esse trabalho já é feito, já tem um bom tempo. Então, tá certo. Eu agradeço aqui a participação da Zilane, também a presença do Vinícius aqui, que auxiliou a nossa equipe. E devolvo pra você, Dudu. Valeu, Gabriel. Obrigado pela sua participação. Sempre é importante a abertura desses abrigos, desses espaços para os moradores de rua. Tem um pouco de alento nessa época de baixa temperatura no nosso estado. Obrigado, Gabriel.